Bom dia! Vídeo Agenda chegando pra avisar que cestou, gente! Cestou! Que rápido de novo! E hoje teremos um vídeo às 6 horas. Não teremos vídeo extra hoje. Vamos descansar a garganta? Vamos! Mas eu estou esperando, estou esperando vocês, 6 da tarde, 18 horas, com um vídeo muito interessante. Comparação com um perfume de nicho caro, bem caro. E acredito que ninguém tenha feito ainda. Vocês vão gostar, gente! Vocês vão gostar! Ele me deixou assim, instantaneamente apaixonada. Num instante, pá! Me apaixonei. Será que teve dica? Será que teve dica? Nas imagens, não. Nas imagens, só pra deleite dos nossos olhos. Um abração e até lá!